Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta aqui no ar galera Tô aqui com o Paulinho, fala Paulinho Fala galera, beleza? Então galera, que que o Paulinho tá pronto aqui desde cedo, ó Tamo aqui chocando, criando aqui uns gigantozinho Esse aqui foi do ovo que a GG me deu aí galera, nasceu 119 aí, ó Vamos ver os status dele, cara 31 mil de vida, 175 de melee, stamina com 108, boa, boa, cara E esse aqui é um aqui que a gente fez com os gigantes do Sun Aí nasceu o James galera, ó Nasceu um feminino e um masculino Agora tá aí português, feminino, masculino Casal aí Nasceu um casal, agora vai dar pra gente fazer vários ovos, hein galera, ó Hã? Dá pra gente fazer vários ovos agora, cara Ai ai ai, sai daqui, cara Aí galera, eu vou sair pra poder pegar a carne Ah, na FaceRex aqui também Galera, ó Tá, tá quase galera, ó Nasceu 158 Hã? 7000 de vida 1200 de stamina 265 de melee O Paulinho vai ficar aqui, galera Porque a internet dele tá meio ruim hoje Pra não ficar caindo, galera Aqui a gente vai fechar esse negócio aqui, galera, ó Porque lá dentro tava ficando meio apertado aí Por questão de bicho aí Deixa eu já sair aqui, velho Deixa eu ver Ali costuma ter muito bicho, cara Deixa eu ver se ali vai ter Vamo ver Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, cara Vamo ver Caramba Vem por aqui, galera Costuma dar bastante pronto Ixi, tem um... Tão construindo uma base aqui, velho Ai, onde? Nossa, aqui no... BRZ Sabe aquele laguinho aqui? Que tem aqui, Belona Torre Vermelha? Tem Tão construindo uma base aqui, velho Não vi, não Caramba Aqui na... Não é respaw gigante? Você deu uma respaw gigante ali, como o bicho do cara, tudo, hein, velho Tá aberto os portão ali É Dá um respaw aqui e já era É aqui da respawn nova? É aqui ou é lá de lá? Acho que é lá daqui galera Vamos ver se é aqui mesmo Você costuma dar um alpha aqui de vez em quando Oxe Tem um poteiro aqui Ali 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 Tem o que aqui Nossa cara Falou tanto de terror bird velho Esses bichos é maluco Olha isso velho Caramba cara Quem to aí? E aí Castor da um oi para a galera aí cara E aí Castor E aí galera salve para todo mundo aí E aí Castor acabou de chegar galera Botei ele para trabalhar agora aqui Pronto matamos Boa Opa Paulinho já fica pronto que eu já estou voltando em Cas Prime Em cara Já estou voltando Beleza então E aí Castor sumiu cara Oi Como é que você está velho Legal né cara Tá bem? Eu voltei de viagem tinha muitas coisas para fazer né E aí sim cara É Para quem não sabe galera Mas vamos dar um trapa Mas vamos dar um trapa aí na base É o Castor estava dando uma viajadozinha aí Foi lá para a casa do bud Me ia dar uma carta forria para ele cara Qual lado você está? Qual lado você estava? Estou fora da base aqui Estou fora da base aqui Não mas qual lado Cadê, 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 cadê Cadê o Paulinho cara? Com o Glinda Você está fazendo uma fenda boazinha velho Ah estou vendo, estou vendo, estou vendo Aqui, aqui, aqui ó Já pega aqui Nossa dando retorno do seu aí Castor Tá dando retorno? É Pera aí Pera aí Pega aí Tem 34 prime aí Paulinho Nossa, lag Deu lag? Eu vou deixar tudo no chão aí você pega Beleza? Beleza Melhorou? Melhorou Então vamos aqui galera Que o negócio está tenso A gente tem que fazer um Um farm intenso aqui de Karma E a gente vai estar de De 3 bebês gigantes velho 3 Nossa, ficou sabendo ali né Castor Que nasceu gêmeos cara Oi? Ficou sabendo ali que nasceu gêmeos? Eu estava bem na hora Ah, boa cara Eu vi né O Paulinho é muito sortudo cara Ele cantou a pedra Ah é verdade É, o Paulinho falou que nasceu gêmeos E aí a gente disse assim Aí ele ficou muito fácil Porque ele foi num gigante E a gente disse Bah cara, te falei Nasceu duas fêmeas Nasceu duas fêmeas Aí eu cheguei na Ana Ana Calma hein Paulinho Nasceu um casal cara Nossa É, galera ficou de noite aqui Eu vou dar uma pausa Assim que ficar de dia Eu volto hein Então galera, ficou de dia aqui A gente voltou Voltei aqui pra Pra aquela área Onde que tinha A gente matado a girafa Porque aqui costuma A ser bastante girafa galera Talvez que eu passei aqui velho O pano aquele espino Nossa Eu matei quase duas novas girafas aqui velho Pelo jeito hoje não tem nada aqui velho Nada Nenhum brontozinho pra ela matar velho Nada, nada cara Ai 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 deu leg Vem aqui Ah tem uma Tem uma casinha aqui cara Toda raidada velho Que que é isso cara Ahn Que que é isso Carnage Carnage O nome da casinha da tribo cara Deve ser gringo Olha isso aqui é perigoso Minha casinha foi toda raidada cara Minha casinha toda de madeira Ai 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 Vamos passar por aqui galera Vê se nós encontramos alguma coisa aqui na No vulcão Pelo vulcão A gente tem que passar Pegar bastante Deu quantas carnes aí Paulinha Aquela hora Deu Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deu 1.70 Bom 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 galera Agora Agora tá com 3 com melão lá cara Vai precisar de muito velho Muito, 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 muito cara Deixa eu ver aqui Pra achar uns Pelo menos uns botes por aqui né Tá lá naquele lugar Ah tem um espino ali cara Deixa eu ver o level desse espino Level 4 Não tem hora que eu confundo aqui cara Tipo Tipo O level agora ficou com Tipo LVL Certo? Aí eu confundo os Sim, parecia Parecia o 1 Eu falei assim 144 Eu falei assim nossa Aham Não deram espaço aí não É Eu também tive a mesma impressão Muito engraçado isso aí Nossa eu falei assim Eu ia falar 144 Leve Eu falei assim Mas espera aí 144 Não existe cara Poxa Se ele vem pra cá Pra ele sair da água Da água Mata ele Nossa cara Que lag velho Que deu aqui agora Ai Ai Boa Vou matar ele cara Nossa O Peter tá muito foda Foi duas rodadas cara Duas rodadas O Peter velho O Peter nosso tá boladão galera Tá foda pra caramba velho Vê se eu acho algum outro tipo de beat aqui pra dar prime galera Já achou outra girafinha cara Girafinha muito da hora Dar prime Qual o condenado Deixa eu ver Deixa eu ver Vomino aqui Vomino aqui galera Vomino Vomino Costuma dar uns bombas aqui no meio da floresta Vomino aqui Nada de bom no meio da floresta Vom voltando ali galera Vomino aqui pra gente levar essas prime Vomino aqui Vou passar por aqui Que costuma Na respond Alpha Aqui cara Esse lugar Mas eu acho que agora Meio Meio tensa galerinha Tá todo Todo mundo logado velho Pra Ó tem outro base aqui Que base é essa aqui Catia, Catia Vamos dar o nome do cara Catia Caramba Gringue que tá construindo caixa de pára e madeira Gringo, velho Nossa Não tem que entrar muito gringo aí Ah, sim Vai, vai, vai Vamos chegar lá logo, galera Nossa, eu começo a chegar perto da base Vem que o lag é sinistro Vem que é sinistro, cara Ai, ai, ai Que lag, velho Caramba, galera Vamos ver Cadê o Paulinho, cadê o Paulinho Cadê você, Paulinho? Giganto Qual lado? Qual lado? Deixa eu ver aqui do outro lado Do outro lado Ixi Tô aqui, cara Do lado de cá Cadê você? Cadê você? Cadê você? Todo lado dos besouros, velho Tô na boca do giganto Ah, você tá na boca do giganto? Pera aí Pera aí, deixa eu abrir aí Caramba, que eu trouxe mais crime aqui, cara Deixa eu abrir aqui Boa Cadê você na boca do giganto, velho? Caramba Vou doopar aqui Tá no giganto filhote? Tô Tô Giganto filhote lá de cá, onde tá o Rex? Tá no Rex Pera aí que eu vou ir Eu tava lá no adulto já Então eu vou doopar no chão Que rapidão você pega Pra você chegar aqui Você já pega E já sai correndo, cara Sai correndo e me reformar bastante, cara Nossa, velho Vão ter quatro gigantes agora, velho Vai Fora que nasceu só uma fêmea, né, velho? Podia ter nascido duas, cara Pronto, opaga? Pode, pode Pronto Oxi, xi Eita Deixa eu passar aqui Opa, deixa eu passar Deixa eu passar aqui Por trás aqui, galera Costuma Nascer uns bancos por aqui Uns estegos Ver se eu vou ter a sorte disso aqui, cara Que Nesse horário aqui Parece que tem bastante dinheiro Alguns 40, 50 Por ir lá online, cara Vamos ver aí Cadê, 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 cadê Posso fechar o portão? Pode 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 Não tem nada aqui Ah, tem um cara Ficou na casinha aqui Da hora Aqui Vamos ver esse cara aqui Quem que é, cara? Deixa eu ver aqui E aí Deixa eu ver aqui Que é esse cara O que é E aí Só tranquilo, cara O casinho só ficou da hora aí, velho Ficou bacana Ficou bacana, cara O casinho só ficou bonitinho Ficou legal, ficou legal Ficou massa pra caramba Ficou bacana sozinha, velho Ficou bacana, velho Ficou bem bacana a casinha Bonitinho Você é um construtor, hein, cara Vou lá caçar praia Falou, cara Falou, tem mais Vamos lá O cara fez uma casinha bem bonitinho aqui, cara Da hora aqui Ficou fazendo uma casinha de praia Ficou muito chique, velho Ficou muito top Deixa eu ver aqui se a gente vai achar Achar algum bando por aqui, velho Tá tenso de achar, viu, galera? Tenso Agora eu vou lá Até lá na neve, cara Pra ver se eu acho Alguma coisa Nossa, o que tem de fundação espalhada aqui Não é brincadeira não, hein, velho Ficou mais Stay or pace Olha isso Nossa O cara foi fazer uma coisa ali muito grande ali Pelando a torre vermelha É um bando aqui, cara Não acredito Vem, leva aqui esse bando Vem, leva dele, cara Bronto, leva o 8 Deixa eu ver aqui Vamos matar ele já Vamos matar ele já logo, galera Vamos matar esse bando aqui, velho Level 8 vai ser rapidão Ó, deu o leg Deu o leg, deu o leg, deu o leg Opa 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 Que leg, velho Ixi, deu o leg agora Nossa, não pegou direito Boa, 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 boa Caramba, cara Velho Esse piteiro tá muito foda, velho Que piteiro bolado, velho Não tem que fazer um filhote de espiteiro aqui, cara Ó, tô safado? É, o bichão é safadão mesmo, cara Ó É o bichão O bicho é top, galera O bicho mata assim que eu vou te falar, meu amigo Não tem perdão não, cara O maluco é maluco mesmo E o cara fechando a base aqui Nossa, acabei de passar aqui Agora eu tava com a base toda aberta É, o cara fechou rápido aqui agora O cara tava trabalhando insano aí, galera Insanamente Ahn Deixa eu voltar lá Pra base E dou pra esse negócio aqui Já fez o que, Paulo? Umas 3.000 carne já ou não? 2.600 Ó, tá bom, tá bom Vamos fazer mais aí Que o negócio vai ficar insano, velho Ai, ai, ai J.C. 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 Boa Onde é que cê tá? Corrum, 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 cara A boca do gigante tá dupla Tente os spins Tá bom, tá bom Tô indo Tô indo aí Tô indo aí Boa Deixa eu dopar aqui, galera Pronto Dupei Paulinho Só pegar aí agora Tá do par Vou lá Vou ver se Vou ver se eu arrumo mais alguma coisa aqui, cara Vou ver se eu vou passar Vou passar por dentro desse negócio aqui, galera Paulinho Quando cê te botou pra fabricar a carninha Sobe em algum Em algum bicho aí, cara Pra poupar ele Beleza Nossa, carne dá muito XP, galera Muito, 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 velho Olha, tem outra Fazendo outra base aqui Essa base aqui Rapper Caramba, tem ganho pra caramba aqui, velho Essa base aqui Essa base aqui, galera Fazer aqui Acaba com o respaw Aqui já tem um negócio Que tá acabando com o respaw De 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 cimento Que já tava bem Já tá bem pouco E essa base aqui tá parada Faz tempo, cara Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tá parada aí E não jeito nessas bases Parada Cadê o castor? Sumiu, cara? Trabalhando, né? Não Fiquei em vezinho pra outra pensando que você tá mais mesmo cara Não tá falando nisso não Mas não, você tá me tirando? Que isso cara, caçota vai pra caralho aí galera Vem, que que é aquilo ali cara? É um hack de alguém? Vem que que é aquilo hacks Lendária Nossa, que tem de bicho espalhado por aí, não é brincadeira não cara Já cadê essa aqui da praia cara? Qual bicho? O jacaré Ah véi Que que Nossa Nossa Ai que lag, lag, lag Cadê meu pt velho? Vem aqui o safado Só triscou na água ali E o bicho já caiu, já me jogou fora Engaçadinho mesmo cara Cadê ele? Cadê ele? Fica quieto velho Fica quieto Fica quieto Fica quieto aí Vamo lá, vamo lá cara Vamo lá, vamo lá cara Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vou pegar aqui, vamo aqui Ah, de novo cara Que lag é esse velho To caiu dentro da agua direito velho o jacaré não come jacaré não velho viu isso? vem aqui piteiro o jacaré só come o jacaré domado tipo não, tipo assim, mata ele aqui pra dizer que ele comeu, ele não comeu não caramba, deu lag, lag galera deu lag, lag lag cara chama aquilo burrinho ali agora veio, agora veio, agora veio vem, 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 vem cá cara vem aqui maluco o bt não vem cara agora sim, agora sim vai, 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 vai ah, dá pra arme dá pra arme velho ah, de novo velho, que piteiro burro velho, que piteiro burro cara você não tá entendendo se eu fui meio que piteiro que eu tô aqui velho que deu ô bu, fica aí velho, calma aí cara pegou mais aqui paulinho já tô indo pra ir cara beleza já tô indo pra ir, parece que eu tô opa, achei uma girafa aqui cara achei uma girafinha aqui velho vou pegar aqui galera nossa, mas tá dando um zé cara olha, duas rodadas pra matou ela velho vai 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 ah, de novo na água ah, pra eles dê, você viu não jogou não caramba, vencei aí, agora vai jogar velho agora eu jogo, quer ver Deixa eu ver se não pegou Pegou bastante, pegou bastante Deixa eu voltar lá, correndo lá, galera Correndo, correndo, cara Vou voltar, vou voltar correndo Caramba, aqui virou um buraco agora, velho, ó Um gazão aberto no pântano, cara Caramba Quanto tem essa que é a construção ali, velho? Dá um jeito de Falar pro cara tirar ela dali Alguma coisa, velho Que ali cabe com o respawn, cara Do cimento, nossa aí Nossa, cara, que legal Só não chega a nossa base, tem muita coisa Montoada aqui, galera Muita coisa, agora vai ter mais Quatro gigantão ali, velho Ai, 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 ai Tô dando leigo, 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 leigo Calma Calma, calma Eee Devagarzinho Com o carro não chega lá, galera Você tá onde, Paulinho? Na boca do gigante de novo? É, tô aqui Sim Você tá querendo ser igual ao vila, cara? Tô dando a boca do gigante Vem aqui, vem aqui Pronto, pronto Tá vendo o pinteiro, cara Ó, eu peguei, galera Dou uma parradinha Eu botar aqui Mais vida Mas é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Vamos lá dar uma olhada Nos Nossos bebês gigantes, galera Nossa, que legal Vai dar uma lambida Vai dar uma lambida Vai dar uma lambida Neles Ah, engraçadinho Você também, né? Tá caladinho Mas só pensando, né? Uma tutana piada, né? Ué, nunca viu Aquela expressão Lambeu os filhotes? Não Nunca vi essa expressão, não Que nós não usamos muito isso, não Mas é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Dá um tchau aí, Paulinho Falou, galera Até a próxima Dá um tchau aí, Castor Falou aí, galerinha Vamos se vendo mais aí Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar seu super like Seu comentário Se não é inscrito Se inscreva no canal Falou E até a próxima